E essa é a Plenitude, uma loja que está fazendo muito sucesso, deixando as casas mais bonitas, com sofás de boa qualidade e preço baixíssimo, não é verdade? Baixíssimo mesmo, vem conferir. Olha gente, você vai encontrar aqui conjuntos de dois e três lugares, conjunto de canto, conjunto reclinável. O legal é que você tem sempre presente, tá? Volta um pouquinho a câmera, deixa eu mostrar o brinde. Você comprou acima de mil reais, já fatura um super puff como esse daí, olha que gostoso. Perfeito, várias opções de cores no Corino e acima de dois mil reais uma poltroninha também com cores a escolher. Olha que beleza. Então vem para a Plenitude e fatura o seu presente. E fatura também um bom sofá com preço pequeno. Olha, se você recebe muita bebida, eu aconselho o sofá-cama. O sofá-cama é sempre legal a gente ter em casa, tá? Esse daí, ele é compacto, não ocupa muito espaço, mas ele se transforma numa cama de casal gostosa demais. Ele está mostrando para você, e pode ser em vários tecidos? Pode, pode ser em várias estampas, mecanismos importados dos Estados Unidos, colchão densidade 33 e preço, isso que é importante, 890 reais, e isso dividido ainda em três vezes iguais, sem juros. Gostei, bastante, o precinho está legal. Agora vamos lá para frente. Se você procura um conjunto para deixar a sua sala bem decorada, a gente tem aqui uma opção muito interessante, em jacar, com passo manaria, almofada solta, tanto no assento quanto no encosto. Está aí, olha. Canteão de venda, hein, Cláudia? Preço, 990 reais, e isso ainda dividido em três vezes iguais, sem juros. E com todas essas opções de estampas. E com todas essas opções de estampas. Olha que beleza, gente. Dá uma passadinha na Plenitude, vem conhecer essa loja, não fecha o negócio ainda em nenhum outro lugar. Conversa aqui, porque você vai gostar, viu? Endereços? LAR Center, Pinheiros, com estacionamento na Fradi Coutinho 477, Shopping Moema, Radial Lesta, Avenida Alcântara Machado, 2710, telefone 66929499, e aqui, Avenida Francisco Matarazzo, 1393, ao lado do Shopping Veste Plaza, com estacionamento, telefone 38732689. A Plenitude, aproveite. E aí, e aí, e aí? Obrigado.